Fala galera, beleza? Bruno da Infinity aqui. Galera, hoje a treta vai ser do Taramps 3K7 contra o Aeros 4K. Antes de eu continuar, peço pra você já se inscrever, deixa aquele like maroto, comenta aí, nem que seja de onde que você tá acompanhando nosso trabalho e deixe também a sugestão de você seguir a página lá do nosso amigo Márcio, da distribuidora Maracazzo. Foi ele que forneceu o Aeros 4K pra gente, tanto pra gente fazer a treta, quanto pra gente fazer o review desse produto que vocês estavam pedindo. Então, Marcião, valeu aí pela força, segue lá, dá um agrado lá pra ele também, que o cara merece, o cara tá ajudando muito o nosso trabalho aqui. Quando você for comprar, pode comprar lá na distribuidora Maracazzo, entrega pra todo o Brasil e o preço do cara é bom, o cara é forte, beleza? Então, vamos lá aqui com relação ao Taramps 3K7. Olha, ele venceu já do Hertz 3K7, né? E o Aeros 4K venceu o Aeros 3K3. Igual eu expliquei no final do vídeo aqui do Aeros 3K3 com o 4K, é sempre bom a gente colocar lado a lado, porque pode dar variação entre um teste e outro em virtude. Pode ser da temperatura do ar, pode ser questão da umidade relativa do ar, tudo isso. Então, por isso que não dá pra gente tirar como parâmetro, ah, o que tocou, senão seria mais fácil, né? Põe todos pra tocar e o que tocou mais alto, leva. Não, não é assim, porque tem que ser, a não ser que colocasse todos ao mesmo tempo, né? Mas, no cenário que põe um do lado do outro, pode acontecer variação de um teste pro outro, em virtude dessas variáveis que eu tô explicando pra vocês. Então, agora aqui, frente a frente, a gente vai descobrir qual toca mais. Se é o Target Bass 4K ou o Taramps 3K7. Lembrando, galera, no primeiro set, eu vou colocar aqui pouquinha potência aplicada, tá? Vai dar algo em torno aqui entre 60 e 70 volts. E aqui, a gente vai trocar de microfone pra ver como vai ficar, ó. Trocou de microfone, vou dar início aqui na playlist com o 4K. E vamos lá, um, dois, deixa eu pegar a máxima aqui no multímetro. E vamos lá, um, dois, deixa eu pegar a máxima aqui no multímetro. E aí, vamos lá, um, dois, deixa eu pegar a máxima lá. E aí, vamos lá, um, dois, deixa eu pegar. Eu vou deixar lá, eu sei, mas são as coisas pra ele. A CIDADE NO BRASIL 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 PREVENT Pfizer A CIDADE NO BRASIL ؟ CIDADE NO BRASIL Então O Elenow eu recomendo o taramps, deixa eu ligar aqui a luz de novo, para qual perfil que eu recomendo o taramps, tendo em vista a análise audível e a análise gráfica ali da resposta, para quem quer um som mais eclético, não quer tirar racha, mas quer mais qualidade audível, então quer explorar melhor os graves de um hip hop, quer explorar melhor a musicalidade daquele rock sem embolar, por exemplo, cara, o taramps vai conseguir isso com muito mais facilidade, agora, quer ganhar no racha, quer tocar mais alto que um oponente, com certeza o target bass vai fazer isso melhor, e com certeza vai ser isso que a gente vai ver aqui no final dessa treta, mas sem previsões por enquanto, vamos descobrir isso na prática, vamos lá? bom galera, eu já deixei tudo preparado, vou pegar aqui o peak hold no RTA, ok? e aqui, já deixei o ganho compatível com a tensão que a gente vai mandar aqui para o target, que vai ser algo em torno de uns 126 volts, vamos pegar a máxima aqui, vamos selecionar o treteiro no target, referência linha do piso, apontado aqui para o meio do falante, tudo certinho, e vamos deixar tocar aquela música. bom galera, vamos ver aqui, quanto que a gente aplicou de tensão, de potência, 128, então 128, 128, opa, ao quadrado dividido por 4, aproximadamente aqui 4100 watts em programa musical, vamos ver qual que foi o SPN que deu, ó, 135.5, certo? aí, só voltando aqui no quadro, igual eu expliquei para vocês, ah, mas na outra aferição que você fez do Aeros 4K, deu 135.9, por que que agora deu 135.5? essa pequena variação ocorre em virtude daquilo que eu falei, pode ser temperatura, é umidade relativa do ar, mas a princípio, 135,5, é uma diferença bem sensível, será que ele vai ganhar do Tarampis? será que o Tarampis tem chance de virar esse jogo, né, fornecendo ali mais do que 135.5 dB nas mesmas condições, no teste lado a lado? bom, primeiro vamos ajustar aqui a tensão que a gente vai ter que aplicar, desliguei o treteiro apenas para não ir em tensão para nenhum falante, e vou ajustar aqui o sinal, ó, tá muito, mas antes de eu ver se tá muito ou tá pouco, ó, vamos ver aqui, 3700 vezes 4, e agora a gente tira a raiz quadrada, tem que aplicar 121 volts, 121 volts, eu vou diminuir o ganho aqui, dar o play novamente, vamos ver, vou aumentar o ganho discretamente até chegar a 121 volts aqui no multímetro, 117, 121.2, beleza? então vai ser aqui, desse ponto que a gente vai partir, né, pra, é, pra colocar o sinal musical agora aqui no tarampis, ó, referência aqui, novamente, linha do piso, tudo certinho, vou colocar aqui o treteiro agora no tarampis, e vou zerar aqui o RTA, ó, zerei o pick hold, pronto, agora vai pegar o pico de novo, chave treteiro no tarampis, confere aqui o multímetro, vou pegar a máxima agora aqui, configurei pra pegar a máxima, mas ainda não pegou nada ainda, e agora, vou dar o play e ver como que ele vai se comportar, 3700 watts em programa musical, bora lá? Pronto, olha lá, quanto deu, 134.6, ok? E aqui, vamos ver a potência que a gente aplicou? 121.4 ao quadrado, dividido por 4, 3684. Cara, eu achei injusto isso, porque o tarampis, eu apliquei, acabou levando um pouquinho menos de potência, vou aumentar um pouquinho aqui, e o Eros acabou levando um pouquinho mais, então a gente vai repetir o set musical no tarampis, ok? Deixa eu zerar aqui de novo. Ah, Bruno, mas por que você tá fazendo isso? Porque ficou um pouquinho abaixo, e o outro um pouco acima. Se eu deixar dessa forma, vai parecer que eu tô fazendo o quê? Que eu tô querendo favorecer o Eros, não é isso? Então, se foi um pouquinho a mais de potência pro 4K, foi 4100, não pode ir um pouquinho a menos pro 3K7, senão, né, aí vai, o pessoal vai falar, não, mas peraí, você foi parcial nisso aí, então não tem disso. Ó, novamente aqui zerei, vou dar o play, a distância tá a mesma ali, tudo certinho, ó, e vamos lá. Então, vamos lá. Agora sim, ó, passou do 3K7 também, vamos ver quanto de potência que foi agora, ó, 124 ao quadrado dividido por 4, foi 3844 watts. E vamos ver aqui qual que foi o pico, 134,9 dB SPL. Então, ó, nós temos aqui, vamos ver aqui, 134,9. Portanto, o vencedor do pico dessa treta foi o Eros 4K. Vejam só. Ah, mas deu variação pra menos do Eros e deu variação pra menos do Tarampis 3K7. Mesmo eu tendo aplicado mais do que eu apliquei na outra treta, ainda deu variação pra menos, esse aqui também deu variação pra menos. Em virtude do que que pode ter dado variação pra menos? Lembrem-se do que eu expliquei. De um teste pro outro varia, a pressão do ar nem tanto, mas a temperatura, a umidade relativa do ar, então tudo isso influencia. Então é sempre válido no que pega frente a frente, nas mesmas condições, no mesmo horário, tal como a gente tá fazendo aqui. Então, quem ganhou o SPL? O Eros 4K, tá? Mas, eu sempre digo, a treta é um recurso pra você conhecer os produtos. Eu, particularmente, gostei mais da sua unidade do Tarampis. Se fosse pra mim, eu compraria o Tarampis. Mas esse é um gosto meu. Você tem que escolher de acordo com a sua proposta, beleza? Então, todos os outros falantes que a gente testa aqui, que a gente treta, nunca levam em consideração. Ah, o que ganhou é melhor. Leva sempre em consideração qual que você gostou mais no teste audível. Esse sim é o parâmetro que deve nortear a sua escolha. Afinal, muitas vezes não vai adiantar nada. Você tem um som que tem um pico máximo, que vai tocar um pouquinho mais alto, mas que não vai agradar ao teu gosto musical. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ambos os fabricantes estão de parabéns. Ambos os produtos suportaram a potência, suportaram até um pouco mais em programa musical aqui. Nenhum abriu o bico. E bora pro próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Aquele abração fica com Deus. E até a próxima. Tchau.